Olá policiais civis do estado de Sergipe, meu nome é Itami Lima, eu sou presidente da Federação dos Policiais Civis da Região Norte e eu busco, tenho feito um trabalho de coordenação a nível nacional por meio da nossa entidade Cobra Paul a busca da implementação de uma polícia civil que seja de fato forte, eficiente, padronizada e moderna e isso passa necessariamente pelo cargo único. Eu tenho visto muita falácia por meio de alguns meios, vídeos, entrevistas pelas entidades representativas dos delegados, tanto aí do Sergipe quanto a nível nacional falando mal e condenando o projeto oficial de polícia civil que é o OPC Uma das alegações mais falaciosas é quando dizem que é necessário especialização para a polícia civil serficiente No sistema de trabalho, seja ele na administração pública, seja na iniciativa privada o princípio da especialização é utilizado sempre como busca pela eficiência do serviço Então, cada vez mais no mundo globalizado a gente quer pessoas que ajam em funções específicas como forma de dar maior eficiência ao serviço Ou seja, eles querem dizer em outras palavras que nós precisamos ter pessoas que realizam uma função específica dentro da instituição e que com isso elas vão ser melhores do que elas fazem Bem, um recado para os delegados que estão usando esse tipo de discurso No Brasil existem cerca de 16 cargos diferentes dentro da polícia civil E para se ter uma ideia, além dos cargos mais comuns que nós conhecemos como agentes, escrivães nós temos ainda o cargo de atendente de necrotério, de motorista, de fotógrafo dentre outros vários que assim distribuídos em nada contribuem com a eficiência da polícia civil E se for por especialização nesse sentido, a polícia civil do Brasil deveria ser a mais eficiente do mundo e nós todos sabemos que não é isso que acontece O OPC vai tornar a polícia civil mais fácil para o cidadão que é quem precisa dos serviços e querem e também necessitam ter as suas necessidades atendidas O modelo de polícia do Brasil é arcaico, ineficiente e no caso da polícia civil, infelizmente, ao longo dos anos o que nós temos acompanhado é um sucateamento cada vez maior da nossa instituição e a luta de um cargo, no caso dos delegados, por uma carreira jurídica que em nada contribui para a melhoria da qualidade dos serviços investigativos que acontecem nos estados Nós não admitiremos o envio desse projeto Então nós tentamos aqui sensibilizar o governador do estado Não mande um projeto que criará um problema na segurança pública Não mande, governador, um projeto que criará um problema no gerenciamento da polícia civil Isso é nefasto O nosso presidente nacional se abalou de Brasília para vir a Sergipe para tentar evitar, tentar sensibilizar a sociedade de que isso é um retrocesso Em última análise, isso vai acabar com o concurso público para delegado de polícia a médio e a longo prazo Então nós não podemos permitir isso de maneira nenhuma O que os delegados buscam agora, nesse momento, sabe o que é? Eu vou dizer, eles querem evitar a evolução pois acham que a palavra oficial traz uma pretensão de comando Parece até piada Pois como nos Estados Unidos, vocês sabem desse exemplo Os policiais lá são chamados de officers E sabe por quê? Porque eles são oficiais da lei E é exatamente isso que nós, aí os policiais de Sergipe e todo o Brasil, deveríamos ser Oficiais da lei Bem, eu sinceramente espero que os delegados eles não consigam evitar o progresso que é inadiável O que nós estamos buscando para o nosso Brasil é sair dessa situação de caos da segurança pública que tem uma violência cada vez mais crescente com facções criminosas que tem dominado as nossas ruas e aterrorizado a nossa sociedade E não será fazendo as coisas exatamente como nós fazemos hoje que nós iremos alcançar resultados diferentes Eu estou nessa luta com os policiais de Sergipe e acho que todos os sindicatos do Brasil deveriam erguer sua voz no mesmo sentido e na mesma luta O OPC Somos gigantes amarrados por cordões, eu ouvi certa vez Mas isso está acabando e eu vou ir dia 15 de outubro em Sergipe para encorpar essa briga e também para parabenizar os policiais civis desse estado por estarem quebrando esses cordões e buscando o que antes era impensável Estão fazendo isso com organização, com garra e principalmente com união Nós estamos firmes nessa luta junto com vocês e o Brasil não só torce como vai fazer parte dessa luta Um grande abraço a todos Obrigado